O que vocês podem fazer, se tiver banana verde, uma banana mais madura, um ponto menos de madura, um pouquinho mais verde, vocês podem estar comprando as frutas com diferentes pontos de maturação, que daí a banana que está verde vai estar entrando no processo de madurecimento, depois de uma semana você vai poder consumir, e aquela que já está um pouquinho verde, você conseguir higienizar ela adequadamente e você consegue consumir nos próximos dias, então é uma dica. Para evitar desperdício de alimentos, por exemplo, banana, você pode estar congelando a banana se ela estiver muito madura, então está muito madura, você não vai utilizar, você não quer fazer um bolo ali na hora, ou fazer alguma coisa ali na hora, está sem tempo, você pode estar congelando essa banana para estar utilizando depois, você pode estar congelando ela com casca diretamente, ou sem casca, picadinha, ou ela inteira, o que pode acontecer é ela escurecer um pouco se você tirar a casca, para evitar o escurecimento dá para colocar um suco de limão, mas o suco de limão vai dar aquele sabor, aquele gosto mais ácido, aquele sabor de limão, porque quem não se importa é uma alternativa para evitar aquela escureça, ou pode congelar direto com casca, e depois você pode estar utilizando essa banana madura para fazer bolo, para fazer sorvete de banana, para fazer uma batida, cookie, bolacha, ela se mantém muito bem, então assim você evita perdas, desperdício de alimentos, que devemos seguir sempre, temos uma fartura de alimentos no Brasil, mas muitas pessoas que passam fome ainda, então tem que ter esse cuidado ali, pensar no próximo e evitar desperdício, né? Muito alimento ainda vai para o lixo, infelizmente. E aí